Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar esse apartamento Kitnet no Brás, na Zona Leste de São Paulo. Começando então aqui pelo quarto, aqui a vista, janela anti ruído, aqui nós temos o banheiro, a cozinha, aqui a porta de entrada, e para finalizar aqui a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações entrem no site do Quinto Andar.